Querido Deus, Eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos um pouco mais a fundo sobre a mensagem do primeiro anjo e pedimos que o Senhor venha iluminar nossas mentes e enviar seu Santo Espírito para que possamos ter discernimento e compreender a sua mensagem. Apertou os nossos pecados e me ajude de forma especial a ser claro. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém. Olá, continuaremos com esse estudo sobre as três mensagens eangélicas. Agora nós buscaremos entrar mais a fundo sobre cada uma delas, começando pela mensagem do primeiro anjo. Nas apresentações anteriores eu li algumas citações que estão relacionadas com a mensagem do primeiro anjo, por isso eu vou buscar não as ler novamente e a gente vai tentar fazer um esquema mais figurativo para a gente ter uma ideia mais clara do que estava acontecendo naquele período. Primeiramente eu gostaria de ler dois parágrafos que estão em TM, página 115, parágrafo 1, 2 e 3. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nestes últimos dias. Daniel ficou na sua sorte para dar seu testemunho que foi selado até o tempo do fim, quando devia ser proclamada ao mundo a mensagem do primeiro anjo. Esses assuntos são de infinita importância nesses últimos dias. Mas enquanto muitos serão purificados, embranquecidos e provados, os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Como isso é verdade? O pecado é a transgressão da lei de Deus e os que não aceitarem a luz com relação à lei de Deus não compreenderão a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. O livro de Daniel é descerrado na revelação a João e nos transporta para as últimas cenas da história da Terra. Terão nossos irmãos em mente que estamos vivendo em meio aos perigos dos últimos dias? Lê de Apocalipse em conexão com Daniel. Ensinai essas coisas. Nós já lemos algumas citações na apresentação sobre Guilherme Miller a respeito do aumento de conhecimento que ele teve com respeito aos livros de Apocalipse e Daniel e a conexão dele com a pregação da primeira mensagem angélica. E nós vimos que Ellen White destaca que estes assuntos... Perdão. Daniel ficou na sua sorte para dar seu testemunho que foi selado até o tempo do fim quando deveria ser proclamado ao mundo a mensagem do primeiro anjo. Esses assuntos são de infinita importância para estes últimos dias. E é por isso que nós estamos buscando entender mais sobre a mensagem do primeiro anjo nesta apresentação. A segunda situação está em História da Redeção, página 356, parágrafo 1 que diz o seguinte A profecia da primeira mensagem angélica apresentada em Apocalipse 14 teve o seu cumprimento no movimento do advento de 1840 a 1844. Tanto na Europa como na América homens de fé e oração ficaram profundamente comovidos ao ser sua atenção chamada para as profecias examinando o registro expirado. Viram convincentes evidências de que o fim de todas as coisas estava às portas. O Espírito de Deus instou com seus servos para darem a advertência. Por todas as partes disseminou-se a mensagem do Evangelho Eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória puder chegar da hora do seu juízo. Por isso eu vou escrever aqui no quadro a gente viu aqui que ela te deu uma data para cumprimento da profecia da primeira mensagem angélica que teve seu cumprimento de 1840 a 1844. Então para a gente lembrar algumas coisas que nós já vimos entre os anos de 1818 perdão, 16 até 1818 Mila se dedicou aos estudos da escritura durante esses dois anos no ano de lembrando que do fim dos estudos ele chegou às suas conclusões mas somente no ano de 1831 foi a primeira vez que ele pregou publicamente pregou publicamente no ano de 1833 ele recebeu da igreja que ele era membro permissão permissão para pregar permissão 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 de Mateus 24 vou colocar um símbolo aqui representando as estrelas que caíram no mesmo ano como cumprimento de profecia e como acabamos de ler no ano de 1840 exatamente no dia 11 de agosto de 1840 aconteceu o cumprimento da profecia previsto predito por José Slitch da queda do Império Otomano como nós lemos queda do Império Otomano e que esse acontecimento deu um ímpeto ao movimento do advento fortaleceu as décadas de interpretação adotadas por Miller e durante 1840 a 1844 a obra estendeu-se rapidamente e foi podemos dizer que a primeira missão angélica foi pregada com poder e aí A história da redenção, página 356, parágrafo 2, que diz o seguinte, Por onde quer que penetrassem os missionários, eram levadas as alegres novas do iminente regresso de Cristo. Em diferentes regiões foram encontrados isolados grupos de cristãos, que apenas pelo estudo das Escrituras tinham chegado a crer que o advento do Salvador estava próximo. Em algumas partes da Europa, em que as leis eram tão opressivas a ponto de proibir a pregação da doutrina do advento, criancinhas foram impelidas a pregar. E muitos ouviram a solena advertência. E no próximo parágrafo fala sobre Guilherme Miller e seus companheiros, que nós já lemos dessa citação, mas eu vou ler apenas a primeira frase. A Guilherme Miller e seus companheiros coube a pregação dessa mensagem na América, e a luz acesa por seus labores brilhou até terras distantes. Então, tem a experiência de Miller, que nós já discutimos no vídeo anterior, nos vídeos anteriores. Só destacando, algumas frases no parágrafo que está em primeiros escritos, página 232, parágrafo 2, Vi que Deus estava na proclamação do tempo em 1843. Era seu desígnio suscitar o povo e trazê-los a uma condição em que seriam provados, na qual decidiriam ou pró ou contra a verdade. Pulando algumas frases, por eu já ter lido, só destacando a questão de que está se falando sobre a primeira mensagem angélica, diz assim, Ministros puseram de parte suas opiniões e sentimentos sectaristas e uniram-se na proclamação da vinda de Jesus. Onde quer que a mensagem era apresentada, comovia o povo. Pecadores arrependiam-se, choravam e oravam pedindo perdão. E aqueles cuja vida se tinha caracterizado pela desonestidade estavam ansiosos por fazer a restituição do alheio. Pais experimentavam a mais profunda solicitude para com seus filhos. Aqueles que recebiam a mensagem trabalhavam com seus amigos e parentes não convertidos. E pesando sobre sua alma a importância da solene mensagem, advertiam-nos e rogavam-lhes para que se preparassem para a vinda do Filho do Homem. Tratava-se de muita dureza de coração quando se não rendiam a tão grande peso de evidências apresentadas pelas sinceras advertências. Esta obra purificadora da alma retirou as afeições das coisas terrenas, levando-as a uma consagração nunca antes experimentada. Então a gente pode ver um pouco mais os detalhes dessa experiência, do que estava acontecendo na proclamação dessa mensagem. As pessoas se arrependendo, chorando, pedindo perdão, buscando levar essas importantes solenes ao próximo. E que esse parágrafo diz na última frase que era uma obra purificadora da alma que retirou as afeições das coisas terrenas, terrestres, levando as pessoas a uma consagração nunca antes experimentada. Lembrando dessa citação que eu já li, vou ler só uma frase no meio dela, que está em História da Redeção, página 358, parágrafo 1. A condição de uma igreja ímpia em um mundo jazendo na maldade pesavam na alma dos verdadeiros atalaias, e eles voluntariamente suportaram trabalhos, desprevação e sofrimentos, a fim de poderem chamar os homens ao arrependimento para a salvação. Embora com a oposição de Satanás, o trabalho ia avante com rapidez, e a verdade do advento era aceita por milhares de pessoas. A próxima parágrafo diz respeito à comparação de Guilherme Miller com Elias e com João, a questão da pregação, a solene mensagem, que sentiu-se compelidos a pôr o machado à raiz da árvore e apelar aos homens para produzir frutos dignos de arrependimento. Seu testemunho, no meio do parágrafo, primeiros escritos, 233, parágrafo 1, seu testemunho era calculado a despertar as igrejas e afetá-las poderosamente, e tornar manifesto o seu verdadeiro caráter. E ao repercutir a solene advertência para fugirem da ira vindoura, muitos que estavam unidos às igrejas receberam a mensagem salutar, viram sua apostasia e com lágrimas amargas de arrependimento e profunda angústia de alma, humilharam-se perante Deus. E eles auxiliaram ao clamor da primeira mensagem angélica, como diz essa última frase. E repousando sobre eles, o Espírito de Deus, auxiliaram a fazer ressoar o clamor. Temem a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, versículo 7. Agora, a história da retenção, página 354, parágrafo 2. Por toda parte se ouvia o penetrante testemunho, advertindo os pecadores, tanto mundanos como membros da igreja, a fugirem da ira vindoura. E pulando uma frase, diz o seguinte, Seus fervorosos apelos achavam-se em evidente contraste com as afirmações de paz e segurança, que se ouviam dos súbitos populares, e onde quer que a mensagem fosse apresentada, como ouvia o povo. Próximo parágrafo. O simples e direto testemunho das Escrituras, levado ao íntimo pelo poder do Espírito Santo, comunicava-lhes um peso de convicção a que poucos eram capazes de resistir inteiramente. Os que professavam a religião eram despertados de sua falsa segurança. Viam sua apostasia, mundanidade e incredulidade, seu orgulho e egoísmo. Muitos buscavam o Senhor com arrependimento e humilhação. Próximo parágrafo. Continuando em História da Redenção, página 359, parágrafo 1. Pecadores em lágrimas perguntavam, Que devo fazer para me salvar? Pulando uma frase, todos os que encontravam paz em Cristo anelavam ver outros participarem dessa bênção. Os corações dos pais se convertiam aos filhos e dos filhos aos pais. As barreiras do orgulho e reserva foram varridas. Fizeram-se confissões sinceras e os membros da família trabalhavam pela salvação dos mais queridos e dos que mais perto se achavam. Frequentemente se ouvia a voz de fervorosa intercessão. Por toda parte havia almas em profunda angústia, lutando com Deus. Muitos passavam em oração a noite toda para obter a certeza de que seus pecados estavam perdoados ou pela conversão dos parentes e vizinhos. A fervorosa e determinada fé alcançava seus objetivos. Agora, uma importante frase. Tivesse o povo de Deus continuado a ser tão importuno na oração e apresentado as suas petições ao trono da graça, teriam entrado na posse de uma experiência mais rica do que tem agora. Há muita pouca oração, muita, muito, perdão, há muito pouca oração, muito pouca real convicção do pecado. E a falta de uma fé viva deixa muitos destituídos da graça tão ricamente provida por nosso gracioso Redentor. A próxima citação diz o seguinte. Todas as classes afluíam às reuniões adventistas. Ricos e pobres, grandes e humildes, achavam-se por vários motivos ansiosos por si mesmos a doutrina do segundo advento. Pulando algumas palavras, mas o Espírito de Deus dava poder à sua verdade. Sentia-se a presença dos santos anjos nessas assembleias e muitos eram diariamente acrescentados aos crentes. Ao serem repetidas as provas da próxima vinda de Cristo, vastas multidões escutavam silenciosas extasiadas as solenas palavras. O céu e a terra pareciam aproximar-se um do outro. O poder de Deus se fazia sentir em velhos e jovens e nos de meia-idade. Os homens procuravam seus lares com louvores nos lábios, ressoando o som festivo no ar silencioso da noite. Pessoa alguma que haja assistido aquelas reuniões jamais poderá esquecer-se dessas cenas do mais profundo interesse. A próxima citação fala sobre a oposição que nós já falamos sobre na apresentação sobre Guilherme Miller que a oposição quanto a determinar o dia e a hora e também acho que a gente não leu essa frase mas em história da retenção página 360 parágrafo 1 diz que vou dar a parágrafo todo para ficar melhor para entender a proclamação de um tempo definido para a vinda de Cristo despertou grande oposição de muitos dentre todas as classes desde o pastor do púlpito até o mais ao mais ousado pecador daquele dia e hora ninguém sabe era ouvido tanto de pastores hipócritas como de ousados zombadores fechavam os ouvidos a clara e harmoniosa explanação do texto por aqueles que chamavam a atenção para o fim dos períodos proféticos e para os sinais que o próprio Cristo predisse como evidências de seu advento muitos que professavam amar ao Salvador declaravam que não se opunham a doutrina do segundo advento faziam objeções unicamente ao tempo definido mas os olhos de Deus que tudo veem leram o seu coração não desejavam ouvir a cerca da vinda de Cristo para julgar o mundo com justiça haviam sido servos infiéis suas obras não resistiriam à inspeção do Deus que sonda os corações e receavam encontrar-se com o Senhor tais como os judeus ao tempo do primeiro advento de Cristo não estavam preparados para recebê-lo satanás satanás e seus anjos exultavam e lançavam a afronta ao rosto de Cristo e dos santos anjos por ter seu povo professo tão pouco amor por ele que não desejavam o seu aparecimento e em primeiros escritos páginas 253 parágrafo 2 o final do parágrafo diz o seguinte os que amavam perdão vou ler um pouquinho antes nós já citamos isso mas vale reforçar a verdade falada em sua força convincente despertava o povo e semelhante ao carcereiro começaram a perguntar que é necessário que eu faça para me salvar estes pastores porém ficaram de permeio entre a verdade e o povo e pregavam coisas aprazíveis para os desviar da verdade uniram-se com satanás e seus anjos clamando paz paz quando não havia paz os que amavam sua comodidade e estavam contentes com se acharem distantes de Deus não queriam despertar-se de sua segurança carnal vi que anjos de Deus notavam tudo isto as vestes daqueles pastores sem consagração estavam cobertas com o sangue das almas história da redenção página 361 parágrafo 1 atalaias infiéis embaraçaram o progresso da obra de Deus a medida em que o povo se levantava e começava a indagar sobre o caminho da salvação estes líderes se interpunham entre eles e a verdade procurando acalmar seus temores por falsas interpretações da palavra de Deus estavam unidos neste trabalho satanás e pastores não consagrados clamando paz paz quando Deus não havia falado de paz tais quais os fariseus nos tempos de Cristo muitos se recusaram a entrar no reino de Deus e impediram os que estavam entrando o sangue dessas almas ser-lhe-á requerido nós já conversamos sobre a questão da oposição pregadores e povo buscavam perseguir Guilherme Miller faziam circular falsidades para prejudicar sua influência e inclusive ficavam de emboscada a fim de tirar a vida alguns alguns ficavam de emboscada a fim de tirar a vida em primeiros escritos página 234 parágrafo 1 e o próximo parágrafo 265 parágrafo 1 a próxima página em primeiros escritos diz o seguinte eu já li essa citação mas é importante citá-la de novo os mais dedicados recebiam alegremente a mensagem sabiam ser ela de Deus e estar sendo apresentada no tempo exato anjos estavam a observar com mais profundo interesse o resultado da mensagem celestial e quando as igrejas delas se voltaram e a rejeitaram com tristeza consultaram a Jesus ele desviou seu rosto das igrejas e ordenou a seus anjos que fielmente vigiassem aqueles que preciosos da sua vista não rejeitaram o testemunho pois outra luz deveria ainda respondecer sobre eles eu também já li o parágrafo que fala sobre a questão de investigando a palavra de Deus a doutrina do advento você precisava apenas se você onde quer que por si mesmos perdão em história da redenção página 361 parágrafo 2 o final do parágrafo diz onde quer que por si mesmos investigassem a palavra de Deus a doutrina do advento precisava apenas ser comparada com as escrituras para estabelecer essa autoridade divina os professos cristãos os professos cristãos diz o seguinte no primeiro escrito parágrafo 2 vi que se os professos cristãos tivessem amado o aparecimento de seu salvador se nele houvessem posto suas afeições e tivessem sentido não haver na terra ninguém a ser com ele comparado teriam saudado com alegria a primeira indicação a respeito de sua vinda mas o desgosto que manifestaram ouvindo falar da vinda de seu senhor foi uma prova decidida de que o não amavam satanás e seus anjos triunfaram e exprobraram a Cristo e seus santos anjos que o seu próprio que o seu povo professo tinha tão pouco amor a Jesus que não desejavam seu segundo aparecimento eu li uma uma citação parecida com essa história da redenção página 361 parágrafo 3 muitos eram perseguidos por seus irmãos descrentes alguns a fim de conservar sua posição na igreja concordaram em silenciar a respeito de sua esperança outros porém sentiam que a lealdade para com Deus não lhes permitia ocultar dessa maneira as verdades que ele lhes confiara não poucos foram separados da comunhão da igreja unicamente pelo motivo de exprimirem sua crença na vinda de Cristo agora na página 362 parágrafo 2 de história da redenção diz o seguinte com inexprimível desejo os que haviam recebido a mensagem aguardavam a vinda do Salvador o tempo em que esperavam encontrar-se com ele estava às portas com calma e solenidade viam aproximar-se a hora permaneciam em doce comunhão com Deus como que antegozando a paz que desfrutariam no glorioso por vir pessoa alguma que haja experimentado esta confiante esperança poderá esquecer-se daquelas preciosas horas de expectativa as ocupações seculares foram em sua maior parte postas de lado por algumas semanas como se estivessem no leito de morte e devessem dentro de poucas horas cerrar os olhos às cenas terrestres os crentes sinceros examinavam cuidadosamente todos os pensamentos e emoções de seu coração não houve confecção de vestes para a ascensão todos sentiam porém a necessidade de evidência íntima de que estavam preparados para encontrar-se com o Salvador suas vestes brancas eram a pureza da alma o caráter purificado do pecado pelo sangue expiatório de Cristo Deus intentara provar o seu povo sua mão ocultou um erro no cômputo dos períodos proféticos os adventistas não descobriram esse erro tampouco foi descoberto pelos mais instruídos de seus oponentes indo agora para os primeiros escritos páginas 235 parágrafo 3 vi o povo de Deus com gozo está repetindo está falando sobre a mesma história mas eu quero reforçar aqui eu vou ler duas três fases especiais desse parágrafo vi o povo de Deus com gozo em expectação aguardando-se o Senhor mais a frente diz que era intuito de Deus que seu povo defrontasse com o desapontamento o tempo passou e os que haviam aguardado com alegre expectação a seu Salvador ficaram tristes e desanimados enquanto aqueles que não amavam o aparecimento de Jesus mas haviam abraçado a mensagem pelo medo ficaram satisfeitos de que ele não tivesse vindo no tempo da expectação a profissão destes não havia afetado o coração e purificado a vida a passagem do tempo estava bem calculada a revelar tais corações foram eles os primeiros a voltar-se e ridicularizar os tristes e desapontados que realmente amavam o aparecimento de seu Salvador vi a sabedoria de Deus ao experimentar seu povo e submetê-los a uma prova investigadora a fim de descobrir os que recuariam ou retrocederiam na hora da aprovação e o próximo parágrafo já estamos no final diz o seguinte está em história da redenção parágrafo página 363 parágrafo 1 que fala sobre a mesma história contra as palavras passou-se o tempo de expectação e Cristo não apareceu para o libertamento do seu povo os que com fé e amor sinceros haviam esperado o Salvador experimentaram amargo desapontamento todavia os propósitos de Deus se cumpriam provar a ele o coração dos que professavam estar à espera de seu aparecimento muitos havia entre eles que não tinham sido constrangidos por perdão muitos havia entre eles que não tinham sido constrangidos por motivos mais elevados do que o medo a profissão de fé não lhes transformar o coração nem a vida não se realizando o acontecimento esperado declararam essas pessoas que não se achavam decepcionadas nunca tinham crido que Jesus viria contavam-se entre os primeiros a ridicularizar a tristeza dos verdadeiros crentes e para finalizar esse vídeo nesse primeiro desapontamento a gente vai ler nesse próximo parágrafo sobre Cristo e a hoste celestial mas Jesus e toda a hoste celestial olhavam com amor e simpatia para os provados e fiéis embora decepcionados pudesse descerrar-se o véu que separava o mundo visível do invisível e ter-se iam visto anjos aproximando-se daquelas almas constantes escudando-as dos dardos de Satanás então nós vimos que os fiéis estavam esperando Jesus voltar mas Jesus não voltou e nós vimos que esse foi o propósito de Deus o intuito de Deus que o seu povo defrontasse com o desapontamento e submetê-los era o propósito de Deus experimentar o seu povo submetê-los a uma prova investigadora a fim de descobrir os que recuariam ou retrocederiam na hora de provação então os fiéis passaram por esse primeiro desapontamento no verão de 1844 e no próximo vídeo a gente vai continuar sobre o que aconteceu após isso convido vocês a orar querido Deus muito obrigado por mais esse estudo te agradecemos por suas bênçãos e pela luz que o Senhor nos tem revelado pedimos que o Senhor nos ajude a compreender os acontecimentos o tempo milerita a buscar enxergar que o Senhor teve um propósito para esse desapontamento que nós acabamos de ver o Senhor tinha o intuito de prová-los e nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender esse propósito e também nos dê forças para que possamos pela sua graça resistirmos na hora de prova pedimos que o Senhor pegue todos os nossos pecados e tenha misericórdia de nós e em nome de Cristo eu oro amém